Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo, aquele canal que tem uma atividade, atividade gigantesca do YouTube, é o mais ativo do YouTube sim, tá? E quem fala que não é porque tem inveja. E hoje estamos trazendo um vídeo aqui pra vocês, como falei, trazendo a ilha da minha esposa aqui no Animal Crossing mostrando pra vocês um pouco da ilha dela, um pouco mais de 260, 270 horas de gameplay, ela joga já faz bastante tempo Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando um pouco da minha ilha, tanto no começo, assim que eu comprei o jogo como depois de 60 horas, que esse vídeo deve ter saído essa semana, agora provavelmente nesses dias Vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem. Agora vou passar o controle, já tá, o controle já tá com ela na verdade, né? E ela vai mostrar um pouco da ilha dela pra vocês, tem bastante coisa pra mostrar E vamos, bora lá, você é o host aí e mostra aí Bom, então vamos lá, gente. O nome da minha ilha pra começar é New York City Então acho que representa uma boa parte da nossa vida E por isso que eu coloquei esse nome Aqui, depois do aeroporto, vocês podem ver que eu coloquei já o museu Fiz toda essa vibe pro museu, coloquei essa... Essa... Fonte Fonte, vai me ajudando nas palavras, que as palavras estão me fugindo É... deixei, fiz todo esse caminho, coloquei todas essas flores aqui Tem um telefone azulzinho ali que você colocou também, muito legal É, é muito legal e quando tá à noite ele fica... Aceso Aceso, exatamente Por aqui, antes da gente de eu ir mais pra lá É... se eu vim aqui, tem a loja da Able Sisters Que é a loja que você pode comprar suas roupas, sapatinho Mudar seu visual Então também fiz toda uma... toda uma estilização aqui dessa... dessa ruazinha Aqui a gente tem a look screen também É como se fosse o mercadinho, né? Exato, o mercadinho da ilha É... coloquei aqui tudo do lado aqui pra facilitar É... vocês vão entender a minha ideia geral, mas é... da ilha quando vocês virem mais Coisas, assim, porque eu deixei nessa parte as principais atrações da ilha Aqui também a gente... eu fiz uma... Tinha colocado um bonsai, né? Exato, um bonsai e duas cascatas aqui também que fica bem legal Eu também uso essa parte pra pescar também É... se eu vim pra cá, eu fiz uma praça em frente à prefeitura Que eu também acho bem bacana também Meus residentes amam também ficar sentados aqui Apreciando a vida, que é isso que eles fazem o tempo inteiro Se você vir aqui Quem me dera, né? Se a gente pudesse entrar nesse jogo, seria esse jogo Exatamente A vida é muito boa A vida é muito boa aqui É... aqui a prefeitura também É... em frente aqui da praça Também coloquei todos esses detalhes aqui Que também não vem nada, como vocês sabem, né? É... pra cá Acho que tem a sua casa Eu coloquei a minha casa Minha casa é a... é a única que fica na parte aqui da... Opa, tá tocando meu sino porque são... Cinco horas... quase cinco horas É, cinco horas É... aqui é minha casa Então eu coloquei esse... esse caminhozinho aqui fazendo quintal Tem até uma motinha ali, né? Exatamente Tem uma amretinha que chique Eu ligo a luz Liga só a luz É uma pena que não dá pra ela subir Pena Que pena que não dá pra subir Seria muito mais interativo se... Alguns objetos da ilha a gente pudesse... Entrar nessa piscina, por exemplo Exatamente Você não faz nada É... aqui você consegue pelo menos... Sentar Sentar e apreciar a vista Bom, essa é a minha casa Minha casa... como o Betinho já deve ter falado É... eu jogo bastante Animal Crossing Então... é... essa casa já... Vamos deixar o melhor por último Tá bom Mostra tudo por fora Ah, não, eu não ia mostrar agora Eu só ia falar que são várias... Foram várias alterações, etapas e mudanças de casa Você tem que pagar o Tom Luke e tudo mais Tudo aquilo que vocês já sabem já Vocês acham que financiamento da caixa é ruim? Que vocês não conhecerem o Tom Luke aí Exatamente Não conheci Exatamente Bom, passando pra cá... Deixa eu ver... Atravessando aqui pra outro... Uma outra parte da ponte É... eu fiz uma areazinha aqui Pra gente ficar sentado Com bastante flor e tudo mais E se quiser pescar Você pode pescar por aqui É... por aqui eu também tive ideia De fazer uma... uma horta comunitária É... que só você faz, né? É... só você planta Só eu cuido, na verdade a ideia inicial era ser comunitária Mas só eu cuido Então aqui a gente tem todos os crops da ilha Batata... é... sugar cane, tomate Cana de açúcar Cana de açúcar Trigo, pumpkin, cenoura É... pumpkin é... abóbora Abóbora Ah... por aqui nós temos... Licença foi... Opa... é... Opa... é... Ficava... Aqui por aqui eu coloquei um monte de flor Pra deixar bem colorida a ilha Do tipo que eu mais acho bonita Ops... ah... Dá licença... Se empurra muito ela fica brava É... bom... aqui é a parte que eu mais sinto orgulho da minha ilha Que é a minha atração principal Que eu fiz um parque de diversões Então esse parque de diversões Se eu abrir aqui o mapa Ele pega esses dois últimos quadrados aqui C e D... é... 6... C6 e D6 Tudo aqui é o meu parque de diversão Então aqui eu tenho uma... não esqueci o nome Carrossel Carrossel... roda gigante Roda gigante, exatamente Fui colocando tudo aqui Meus brinquedos que eu fui adquirindo conforme o tempo Aqui também Opa... ô menina Deixa aí, deixa aí É... colocando aqui todas as coisas Tudo direitinho Então aqui é uma das partes que eu mais gosto da ilha Porque... assim... eu fui comprando cada detalhe Fui colocando aqui Essa parte aqui... essa parte que... saindo aqui do parque de diversões Tem o campsite Então pra quem sabe o campsite é só isso aqui que o jogo... né? Só esse... esse palanque aqui Pra poder colocar a barraquinha, né? Exato E eu adicionei todos esses detalhes aqui que eu acho que faz sentido para um campsite Então fogueira... é... algo aqui pra gente fazer os nossos DUIs e tudo mais Próxima atração é um spa que eu fiz aqui Tentei fazer um spa... opa, minha árvore de dinheiro Depois eu pego Aqui um spa relaxante que os meus villagers podem usar É... puxou a vida, até eu queria morar nessa ilha aí também Também... aqui eu fiz uma área de cinema pra que eles possam usar à noite Então é bem legalzinho todos os detalhezinhos que eu comprei A pipoqueira ali do lado... é... enfim... é... todos esses itens aqui Próximo item... ah, tem aqui um villager meu sentado Tem, tá aproveitando... tá aproveitando a vida Tá aproveitando a vida... é... Aqui eu fiz um... um laguinho, coloquei algo aqui de piquenique Tipo um piquenique... Exatamente... e aqui você... a gente tem toda a parte dos residentes Então... é... eu decidi colocar todos os meus residentes numa área só É... Pra abrir o mapa e mostrar pra eles Exatamente... então... toda a linha B São todos os meus villagers Então eu coloquei duas casas em cada quadrante Então... eu também fui fazendo em zigue-zague Assim... então a minha ilha foi totalmente muito bem pensada É... não foi de primeira Eu tive que refazer umas mil vezes Foi bem trabalhoso... é bem trabalhoso fazer uma ilha nesse nível, gente Vocês não fazem ideia Exatamente... tive que fazer várias partes de construção e tudo mais E demolição... mas todos os meus villagers então moram aqui E cada... cada bloquinho desse de terra tem uma piscina Tem alguns itens pra eles aqui na frente da casa deles Também coloquei... então vamos lá Por exemplo, uma rede aqui, uma piscininha de plástico Uma outra piscininha aqui Algumas árvores também frutíferas Porque o jogo pede que sua ilha tenha bastante árvores Então aqui tem um grill, tem um anão de jardim É... aqui na outra tem uma mesinha dessa com uma cesta Aqui também tem outra cadeirinha... Todo... todo... todo quadrante tem uma piscina Exato... Foi o desejo dos meus villagers Foi... É... e... E aqui, né... a praia... É... a minha ilha é bem grande Assim, então eu consegui fazer várias coisas legais nela É... fazer várias áreas assim dedicadas a... Enfim, a cinema, a parque de diversão e o campsite Ah... só indo aqui só pra mostrar a... A minha... Ah, na parte de trás lá É... a parte de trás aqui da minha... da minha praia Então coloquei alguns... Castelinho de areia ali Aqui também Se você quiser colocar a furniture na areia também você pode Então pode colocar móveis com essas coisas na areia também É... exato Então eu coloquei aqui e tal É... e é basicamente isso Agora vai lá pra sua casa mostrar pra vocês Ah, é verdade O último... Tá A gente... Save the last for last Que é... The best for last Que é... A gente guardou o que era de melhor pro final Ah, eu coloquei... posso mostrar aqui também rapidinho? Pode mostrar Aqui a noite também é muito legal esse farol Só tá ao contrário esse negócio de visualização Não é que você coloca... não seria ao contrário? A lente maior... isso... e... Ah, gente... Eu tava ao contrário Por isso que os residentes estavam reclamando, né? Verdade Verdade Mas a noite também esse farol ele fica aceso e fica girando assim É a coisa mais linda assim É... então vamos lá pra minha casa Vamos lá pra sua casa lá mostrar pro pessoal como que tá a sua casa Lembrando, gente, que demora muito pra poder construir a casa Fazer todas essas partes Exatamente Porque o jogo ele te limita uma quantidade de coisa que você precisa Você pode comprar, só pode comprar acho que cinco coisas Usando o caixa eletrônico lá que são as coisas pra poder colocar na sua ilha E tem as coisas da lojinha também, né? Dos meninos Bom, aparecendo sua casa aí, né? Tá ótimo, gente... na verdade a minha casa ela já teve tantas versões já que essa é... Agora é a atual, é... É... então eu quis, enfim, trazer uma cabana assim de madeira, esse estilo Então por isso que a parede tem mais esse estilo meio clássico e tudo mais É... aqui uma, né? Uma salinha, aqui uma lareira e duas poltronas, um banquinho Aqui uma área de café, que se eu ligar aqui pra tomar café, sai um café de verdade Olha só Tá vendo só? Ela ama Ela ama café É... aqui também coloquei também a mesma mesinha, mas criei outra atmosfera Então essa é a sala principal Chique, hein? Mostra mais um cômodo agora Ok, agora eu vou para o banheiro O banheiro que é, né? Que é um cômodo Que é um cômodo assim que... é algo chique na vida real se tivesse um banheiro desse, galera Olha só o nível do banheiro dela Exatamente, o meu banheiro então ele... é... eu quis trazer uma proposta mais asiática assim pro meu banheiro É... sei lá, uma... não asiática, mas tipo oriental, não sei Oriental, né? Eu sei, é uma proposta diferenciada Diferente, é Então aqui tem a minha banheira, meu chuveiro, quando eu quero tomar banho Quando eu quero tomar os dois, eu já ligo os dois direto Opa, desculpa Opa, infelizmente não tem interações nesse jogo Isso é muito legal Aqui é a minha parte reservada para ir no banheiro Que não vamos mostrar nesse vídeo, porque eu sou muito educadinha Tem muito educadinha essa menina Exatamente, aqui é o meu... O armário O armário e aqui é um medicine cabin também, para os meus remedinhos Tá bom, mostra mais um cômodo lá Ok O meu cômodo do banheiro é onde eu tenho, assim, eu... Você tá mais orgulhosa Exato, exatamente Bom, a cozinha fica desse outro lado Também eu gostei bastante de fazer a cozinha também A cozinha também eu quis uma proposta tipo fazenda, assim Se eu tivesse uma fazenda, essa seria a minha cozinha Então os meus utensílios aqui, tudo de inox e tudo mais E madeira, então eu achei super bonitinha Uma torta de morango ali Exato Show de bola Exatamente, então todo esse set da cozinha, onde fica os pratos, a mesa, a pia Faz parte de um set específico do jogo Alguns itens que eu fui ganhando do Brewster também, fui adicionando aqui Achei muito linda, ficou tudo muito linda do jeito que eu quis a minha cozinha Muito chique, muito bonita, muito chique, muito elegante Vocês tão vendo aí se vocês compararem com o meu vídeo, né, a diferença, né, gente? Vamos lá Esse outro cômodo aí Meu quarto de games Ela tem um quarto de games Eu não consegui ter um quarto de games ainda, gente Não tem turnip no meu quarto de games Nossa Bom O meu quarto de games eu coloquei algumas placas que eu ganhei do jogo Tem esse Serap Gamer que eu tenho aqui É o que? Uma RTX 4090? Pode ser Tá bom E qual que é o i9 lá? Também Tá bom Quanto giga de RAM? 64 Nossa, 64 giga de RAM, gente Bom, aqui tem uma sorveteira aqui no meu próprio... Imagina você tem picolé dentro do quarto de games? Eu sou muito rica Aqui nesse jogo Aqui o mini fridge Aqui algumas coisas, alguns peixinhos e tudo mais Aqui foi um dos cômodos recentes, assim, que eu ainda tô trabalhando Então eu... Nossa, tá girando muito Já tô até ficando já enjoado Pessoal, desculpa aí se vocês ficaram enjoados Ela tá girando pra mostrar os detalhes Esse quarto eu ainda preciso de mais inspirações Subindo temos o meu master bedroom Vocês veem que não acaba a casa dela, né? Olha o quarto dela O meu master bedroom aqui é... Eu amo também Tá TV ligada, gastando energia elétrica Se meu pai ver esse vídeo ele vai reclamar com você Tá certo Aqui eu deixei bem bonitinho E claro, não posso deixar de mencionar Que a Lucy... Aqui a minha villager favorita Ela me deu a fotinho dela pra mim E... Eu resolvi colocar na minha mesinha de cabeceira Que ela é muito especial E esse é meu quarto Agora, o último e finalmente cômodo da minha casa Que é o basement O basement eu queria algo que fosse um pouco mais rústico Mas que também fosse um quarto... Uma outra parte, assim Pra receber a família Exato Se alguém quiser ficar aí, dormindo... Se alguém quiser dormir aqui, pode dormir Então eu coloquei alguns quadros que eu ganhei do KK Ao redor... Assim, não ao redor Ao longo do jogo É... Uma TV aqui suspensa Algumas coisinhas aqui Um livro de colorir Um punching bag ali Um saco de pancada Exato E aqui é onde eu deixo as minhas roupas secando Com a ajuda do meu ventilador, claramente Aqui eu tenho uma bike Aqui eu tenho um patinete Muito bom Se eu quiser ligar o patinete eu também posso Uma pena que não tem interação pra andar É... E é isso, basicamente é isso Então, essa é a minha casa aqui embaixo É... Basicamente, né gente? Vocês viram aí o tamanhozinho da ilha dela Com o tanto de coisa que ela fez Mas muitas horas, hein? Muitas horas de gameplay Muitas horas de jogo Muita coisa Bom, gente Basicamente, essa é a ilha dela A gente pretende fazer mais vídeos Agora a gente vai falar algumas dicas, né? Próximos vídeos aí no canal Vou trazer mais vídeos de Animal Crossing Porque a gente tá gostando bastante Ela joga bem É... Eu falei pra ele esses dias Que eu sinto falta de canal É... Que fala português Que dá dicas, assim Que quando você pesquisa alguma coisa Você sempre vê... Tudo em inglês, assim, sabe? É... Ah, como buscar tal coisa Tá tudo em inglês Então eu falei Nossa, eu acho que vale a pena A gente trazer algumas dicas aqui Do Animal Crossing Pra quem joga Vamos tentar trazer aí Mais coisas aqui no canal Pra vocês aí, galera Bom, galera Muito... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like Ajuda a gente aí Ela merece um like Por favor, gente Tudo que ela fez aí Na ilha dela O tom difícil que foi Deixa um like aí pra ajudar a gente Se você não é inscrito Se inscreve no canal E... Valeu, tamo junto Fui Fomos Fui 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 Fui